Música Saudações e complicações galera, bora pro fundo! Tô ligando fora essa fase Saudações e complicações meus queridos amigos Estamos aqui hoje nesse lugar feio pra caramba Pra gente falar sobre os cuidados que a gente precisa ter Com os nossos relógios com a chegada do verão Porque muitas vezes a gente tem um bom relógio Mas a gente esquece de levar em consideração Que alguns detalhes podem ser muito importantes Podem ser a diferença entre a gente ter o relógio no final do verão Ou ele acabar parando aí no fundo do mar Os maiores cuidados que a gente precisa ter com os nossos relógios É a gente lavar ele depois da sua utilização Em água do mar ou água de piscina Cloro de piscina e sal do mar não é muito amigo dos nossos relógios Então toda vez que a gente terminar de utilizar A gente lavar os nossos relógios com água doce E deixar ele num local pra que ele seque Segunda dica Nunca utilize os acionadores do relógio embaixo d'água Aqueles botõezinhos, os acionadores de cronógrafo E outras complicações Jamais faça isso embaixo d'água Porque você pode estar comprometendo a integridade do seu relógio E acabar entrando água no seu relógio Então não acione nenhuma função do relógio embaixo d'água Uma outra função é para os relógios que possuem coroa rosqueável Você sempre se certificar que elas estão fechadas e travadas Antes de você entrar na água Porque se o seu relógio tem uma válvula de hélio rosqueável Como esse relógio aqui Ou a coroa rosqueável E você não deixar É um ponto de entrada de água Caso as guarnições de borracha não estejam 100% Então certifique-se que elas estão fechadas e travadas Antes de você entrar na água A próxima dica Se você fez uma compra de um relógio usado recentemente Um relógio que pode ir a 200, 300, 500 metros de profundidade Se ele não teve uma manutenção adequada Ou se você não tem certeza da manutenção que ele teve Evite utilizá-lo na água salgada Mesmo ele tendo essa resistência toda Ele pode não estar com suas guarnições de borracha íntegras E você pode acabar tendo aí um prejuízo com esse relógio Próxima dica Evite utilizar relógios com aqueles banhos dourados na água do mar Tanto na água do mar quanto na piscina O cloro da piscina e o sal do mar Aos poucos eles vão tirando o brilho dourado do relógio Ele pode acabar se tornando opaco Ou tendo perda do seu brilho Então se o seu relógio tem esse tipo de banho Evite ao máximo utilizá-lo na água do mar ou na água da piscina Você sabe qual é a maior causa de perda de relógios na praia? O maior problema são os pinos dos relógios Mesmo nos relógios bons, os pinos dos relógios Tem dentro dele uma mola E essa mola geralmente é feita de aço carbono Então às vezes você tem um bom relógio com pulseira de titânio Pulseira de borracha Um relógio apropriado para utilização na água do mar Mas você tem que levar em consideração Que o pino dele dentro tem uma mola E essa mola geralmente não é de aço inox Ela é de aço carbono passível De se quebrar ou então de perder o seu efeito de tensão Isso aí pode ocasionar a perda do relógio Então sempre que você utilizar os relógios Lave-o com água doce E deixe-o secando Para que todo esse equipamento Toda essa molinha Todo o pino fique seco E pronto para ser utilizado novamente Uma outra dica Relógios com pulseira em inox Os mais baratos Geralmente eles têm uma capa de aço inox E dentro é uma pulseira de ferro E é claro, ferro enferruja Então se o seu relógio possui pulseira em aço inox Veja se dentro dela ela é feita de ferro ou de aço inox Geralmente os relógios mais baratos são feitos dessa forma Ele utiliza uma pulseira em aço inox pela parte de fora E dentro é ferro Então cuidado para que você não tenha aí uma pulseira enferrujada Depois de utilizá-la na água do mar Mais uma coisa Calor e relógio geralmente não combina Quando a gente está em um calor aí de 40 graus Dentro do relógio a temperatura é maior Então você precisa ter dois cuidados O primeiro é de você não dar choque térmico no relógio Se você está em uma temperatura alta E já mergulhar em uma água muito fria E uma outra Temperaturas altas dentro do relógio Podem fazer com que as baterias vazem Então tenha muito cuidado Para que você não mantenha seu relógio Em locais muito aquecidos E a última dica Sempre que você tiver qualquer dúvida Leve a um relogioeiro de confiança Eles estão aí para nos ajudar A termos um relógio do começo ao final do verão Essa dica é uma das mais importantes de todas Qualquer dúvida Leve ao seu relogioeiro Para que ele faça uma manutenção Uma limpeza adequada no seu relógio Certo meus amigos Essas foram algumas dicas aí Para você ter cuidado com os relógios no verão Para que você não tenha aí Nenhum tipo de surpresa desagradável Fazendo uma errata aqui Sobre o último vídeo Que eu falei sobre aquele prazo De que os lojistas demoram Para receber os relógios Esse prazo gira em torno de 60 dias Como os meus queridos amigos Lojistas aí me avisaram Então só reconhecendo aí Que foi passada essa informação De maneira errada E me ajudou bastante A me policiar Para poder passar para vocês Sempre informações confirmadas Um grande abraço Que Deus possa te abençoar Sempre E até o nosso próximo vídeo Valeu galera Tchau tchau